Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Mundo do Funk, ponto com, Pitbull aqui, é leste, vira leste, é estouro, cê é louco, cachorreira. Estamos junto aí com o MC Julinho, o Roldeberg, diretamente de Brasília, isso mesmo, cachorro. Aí, estamos junto para toda rapaziada aí, até mesmo aqueles que desacreditam, onde é que a gente tá, fechadão com o meu parceiro DJ Ruivo. Um abraço aí para a rapaziada de Brasília aí, tá amigo da Dilma também? Faz que pode, né? Ele é visitado a Dilma todo dia, hein? Mas estamos junto. Olha só, rapaziada de Brasília aí, satisfação total, tem uma galera aí de Brasília que curte o meu trabalho, manda um abraço para geral aí, certo? Você que é MC de Brasília, liga a nós, pode ligar o Juninho aí, chegar na gente aí, tá ligado, é tudo nosso. Certo? Fala um pouquinho da música aí, Juninho. Aí, a música, a versão nossa aí, Juninho Roldeberg, vamos chegar com tudo, ainda mais com a produção monstra aí do nosso parceiro DJ Ruivo. Tem duas, né? Tem duas músicas aí, Juninho. É, a outra é novidade. A outra, vamos chegar logo na sequência aí, o moleque já veio de Brasília para gravar duas músicas com a gente aí, da hora mesmo. Fala aí, fala aí, meu parceiro. Primeiramente, eu quero deixar um recado aí, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que eu tô tendo. E também mandar um salve aí para a rapaziada que me ajudou a estar realizando meu sonho de eu estar aqui hoje. Já tá com o patrocínio de roupa, meu caramba, o maluco tá ligado lá, tá ligado lá. E assim, mais uma vez, para quem desacreditou, o peixinho tá virando tubarão, irmão. Então, cola com a gente, família MC Juninho e Hollenberg, que nós tá pesadão. E mandar um beijo aí para a minha coroa, Dona Adilis, brigadão aí por tudo. Amanhã é tudo, né? Amanhã é tudo, amanhã é tudo. Ó, vamos mostrar um pedacinho aí da música aí, desse fera. Gostei, gostei do trampo do malandro, o maluco é diferenciado aí o som aí. Vamos aí, vamos aí. Lembrando que é só prévia, tá, gente? Não é produção, é beat, guia, a voz tá croa, tá tudo desmontado. É uma prévia aí para a galera conhecer o trabalho do mano aí de Brasília. Vamos que vamos. E aí, novinha, tenho três convites para te fazer. O primeiro tu rebola, o segundo você quica. E o terceiro, tu vai sentar gostoso, cachorra. Chulinho, rola e velho, o nosso som já tá na pista. Fechadão com o DJ Ruivo na Baixa da Santista. Vem, novinha. E vou te dar um papo que tu vai se amarrar. Vou te dar um papo que tu vai se amarrar. Eu conto até três e tu começa a sentar. Eu conto até três e tu começa a sentar. Então, vou te dar um papo que tu vai se amarrar. Vou te dar um papo que tu vai se amarrar. Eu conto até três e tu começa a sentar. E as minas de Brasília vai sentar. Valeu, meu parceiro. Tamo junto aí. Produção do DJ W é estouro. Cê é louco, cachorreira. Mundo do Funk.com. É nóis. Humildade é o lema da Fino. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.